Olá, salve, salve. Terça-feira, 18 de junho, está iniciando mais uma edição do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa de hoje, vamos mostrar como funciona o projeto social Ouvir a Vida, que acontece na Vila Pinto, aqui em Porto Alegre. Também vamos saber como está sendo pensada a décima edição do Festival Internacional Sesc de Música, que acontece em Pelotas, em janeiro do ano que vem. Vamos conversar ainda sobre a mostra Ensurreição, que inicia hoje na Cinemateca Capitólio. E a música do Estação Cultura, desta terça-feira, fica por conta da Débora Rosa, que faz show amanhã, em homenagem à Clara Nunes. Desde 1998, o projeto Ouvir a Vida musicaliza e transforma jovens e crianças da periferia. A nossa reportagem foi até a Vila Pinto, onde ele atua desde o ano passado. Quando falamos em circuito de arte, geralmente imaginamos um espaço com todas as condições para que os artistas produzam e que possam expor sua técnica. Em um país de profundas desigualdades, como o Brasil, essa realidade não se apresenta para todos. É justamente por conta dessa necessidade de fazer o conhecimento de música, chegar a quem não tem acesso, que foi criado o projeto Ouvir a Vida. Criado há duas décadas para proporcionar aulas de música em Gravataí e Alvorada, e hoje atende 180 crianças na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Elas têm aulas de música no contraturno da escola, no Centro São José. Essas crianças têm várias atividades complementares, além das aulas regulares aqui na Vila. Elas assistem a concertos didáticos, a espetáculos. Todas essas questões que envolvem o desenvolvimento infantil, a qualidade de vida dessas crianças, e o acesso à cultura e ao bem-estar, é o nosso principal objetivo. No projeto, professores de música conduzem as aulas que compreendem o ensino de flauta, canto e percussão. A grande maioria das crianças aqui, e jovens, nunca tiveram contato com a música. Então, grande parte das vezes a gente está apresentando os instrumentos para eles, dando a oportunidade de eles terem o primeiro contato com uma série de instrumentos. Então, é um trabalho de musicalização e também um trabalho de fazer música em conjunto. Isso é interessante, exige a gente estar com a empatia no colega, escutando o colega, sabendo qual volume a gente pode tocar, se comportando em grupo. Isaac Costa foi formado na primeira fase do projeto, quando ele atendia a Alvorada. Graduado em música, ele voltou para ensinar flauta. Isaac foi um talento revelado no projeto, mas enfatiza que o ouvir a vida não trata só da descoberta de talentos, mas de uma complementação da educação, para que habilidades básicas das crianças possam ser atendidas. Melhora na concentração, melhora na própria comunicação deles, né? Eu acredito que a música transforma as relações, né? As mudanças já são, a gente já consegue ver, são crianças mais calmas, mais tranquilas. Para conhecer bem o projeto, podem agendar para vir aqui conhecer pessoalmente, aqui na Vila Pinto, mas também podem consultar o Facebook, né? Então, é só colocar lá no Facebook, Ouvir a Vida, tudo junto, que ali tem todas as informações. E o projeto Ouvir a Vida foi idealizado pelo maestro Tiago Flores, com quem eu converso agora, inclusive está em campanha nesse momento, quer dizer, campanha não, está sempre aberto. Campanha política. Eu digo, o projeto é em campanha para arrecadar instrumentos, né? É um dos motivos que você está aqui para a gente conversar justamente sobre isso, né Tiago? Exatamente, prazer estar aqui contigo conversando. E, bom, nós temos, as pessoas viram na reportagem uma atividade muito bacana com crianças da Vila Pinto, e a gente tem patrocinadores, a do Frio, a patrocinadora master desse projeto, tem o BRD, que também ajuda, a Fundação Mariciorto Sobrinho, e algumas pessoas físicas, mas para comprar instrumentos a gente está precisando de verba específica que não consta no nosso projeto de lei federal de incentivo à cultura. Então, esse é o pedido de hoje, assim, né? Porque tem muita gente com instrumento em casa parado, né? E ele vai ser muito bem aproveitado. E o que nós estamos precisando, de violão, porque além, vocês viram ali na reportagem, que estudam flauta doce, canto coral, percussão, conjuntos musicais, a gente está ampliando agora para aulas de violão, trompete, acordeon, né? Então, esses instrumentos, principalmente, a gente está precisando bastante para ter um número de crianças que possam aproveitar esses professores que estão lá se dispondo a dar essas aulas, né? Então, mas é importante que esses instrumentos têm que ser de boas condições de preservação. Porque não adianta dar um instrumento que a gente vai ter que mandar arrumado, a gente vai ter que gastar. Vai ter o mesmo custo que comprar um das vezes. Isso complica. Então, nós usamos de acordeon, em bom estado, violão, flauta doce também, que a gente quer flauta doce, barroca, né? Porque tem a germânica e a barroca. A barroca, para nós, alguns instrumentos de percussão também nos servem, e também teclado. A gente está dando aula de teclado. Então, esses instrumentos seriam muito bem-vindos para nós lá, e as crianças ficariam muito felizes também de poder praticar. Porque as crianças, no início, os instrumentos ficam na escola, mas aquelas que se dedicam, elas levam para casa. Então, por exemplo, flauta doce, todos recebem e levam para casa estudar. Na percussão, levam as baquetas e tal. Então, claro que quem começar no acordeon, nas primeiras aulas, não vai levar para casa o instrumento. À medida que a gente vê que ele está muito interessado, que ele está realmente estudando o instrumento, ele vai levar o instrumento. Então, nós precisamos ter uma quantidade. Não adianta ter dois ou três acordeons. A questão da prática musical tem muito disso também, conforme vai avançando a necessidade realmente da prática. Esse exercício não pode ser reservado apenas a uma, duas horas dentro da oficina. Então, tem duas maneiras das pessoas participarem. Tanto as pessoas com pessoa física, ou seja, qualquer indivíduo de doar diretamente, com pessoa jurídica. Também tem essa possibilidade disso? Também pode. Pessoa jurídica, se quiser doar dinheiro através da lei federal, incentiva à cultura, vai bater no imposto de renda. É muito bem-vindo também. E as pessoas físicas também, dessa maneira, podem fazer. Mas para doação de instrumento, o melhor é entrar na nossa página do Facebook, ouvir a vida, tudo junto. Bota no Google, ouvir a vida. Está lá. E ali escreve, olha, eu tenho um teclado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como faço para fazer essa doação? A gente combina e vai buscar esse instrumento. Se a pessoa quiser conhecer o projeto, ela vai até lá, leva o instrumento. Aproveita, faz a doação e já conhece. E já conhece. Tiago, boa sorte aí, parabéns pelo projeto e espero que dure e continue durando muitos anos, como já vem, durando há bastante tempo. Isso aí, muito obrigado. Até a próxima, sorte aí. Valeu. Bom, a Débora Rosa presta homenagem à cantora Clara Nunes no espetáculo Na Linha do Mar, amanhã, lá no Teatro Bruno Kiefer. A Débora Rosa apresenta o repertório que consagrou essa grande intérprete brasileira, essa intérprete mineira. E a Débora Rosa está aqui conosco hoje, acompanhada pelo Daniel Rosa. A gente já escuta a música agora e no segundo bloco a gente conversa com vocês. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, Alvorada, quando chega iluminando, Meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando. Numa estrada perdida, Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada... Muito bem, daqui a pouquinho tem mais música ao vivo com a Estação Cultura, porque a gente segue falando sobre música, porque estão abertas as inscrições para os cursos programados para a décima edição do Festival Sesc de Música, que acontece em janeiro do ano que vem, em Pelotas. Eu converso agora com o maestro Evandro Maté, diretor artístico do festival, também regente da OSPA. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez, Evandro. Muito obrigado, sempre um prazer. Bom, um momento bem esperado já no calendário musical do Estado, né, Pelotas, entrando forte com esse evento já se estabelecendo no calendário, e sempre esses dois momentos. Um momento que abrem as inscrições, um momento efetivamente do festival, né, Evandro? Exatamente. Na verdade, ele é um festival de muito grande porte, envolve muita gente, o número de inscrições é gigantesco todo ano, então há uma necessidade de se iniciar esse processo muito cedo. Então sempre nós lançamos essa época do ano as inscrições, e depois há todo um processo seletivo, e para o festival acontecer só em janeiro. Bom, esse grande número de inscrições é resultado também das pessoas que estão ali ministrando essas aulas, esses workshops que são professores, instrutores de todo o Brasil e do mundo, né, internacionais. Nós temos em torno de 50 professores de 14 países, e nós temos aproximadamente 50 espetáculos em 13 dias, fora as oficinas de música, as classes, os recitais. Então, isso tem atraído muitos alunos, estudantes e profissionais da música a virem a Pelotas. Eu lembro que na primeira edição do festival nós tivemos em torno de 450, 500 inscritos nesse processo agora, que participam de um processo seletivo, né. Agora, no último ano nós passamos de 1.100. Então, a gente vê a forma como ele está crescendo, não só em número, como também em qualidade. Bom, são vários segmentos que podem se inscrever, de questão de instrumentos e técnicas diferenciadas, né, também em níveis técnicos diferentes e também para o canto. Então, quem pode se inscrever e de que maneira as pessoas que estão interessadas podem proceder a sua inscrição? O festival tem distintas formas de atuação. Ele é focado em música de concerto e choro. São as duas ações principais que ele faz. Na música de concerto, obviamente, nós temos também, além de todos os instrumentos de uma orquestra, nós temos o canto lírico, também presente. E nós temos uma divisão aí também que é relativa a projetos sociais. Nós preservamos um número de vagas. Como o nível de disputa é muito alto, vem gente de toda a América Latina, de uns anos para cá, nós procuramos o SESC fazer um trabalho no sentido de poder oportunizar também quem está iniciando ou quem já tem um vínculo com algum projeto social. Então, nós reservamos parte das vagas para jovens, crianças e adolescentes que são oriundos de projetos sociais. Isso para música de concerto e choro também. Então, ele oferece todos os instrumentos de uma orquestra, ele oferece o grupo de instrumentos de uma típica de choro e canto também a gente oferece no festival. Bom, interessante passar lá na página do SESC, então, ver direitinho como proceder. Todas as inscrições são gratuitas, né? As inscrições são gratuitas. Existem depois os selecionados, que é anunciado ali em torno de setembro, final de agosto e setembro. Eles terão uma matrícula que é irrisória do ponto de vista do custo total, onde eles recebem a hospedagem gratuita durante todo o festival e as aulas também durante todo esse período. Bom, e depois tem aquele segundo momento, que é o segundo momento que a gente vai falar mais adiante, que é sobre os espetáculos que são abertos a toda a comunidade do Estado. Exatamente. Como eu disse, são em torno de 50 espetáculos que acontecem em 13 dias. Já estão relativamente bem estruturados. A gente acredita que dentro de um mês ou dois, a gente já deve estar lançando toda a programação do festival. Então, nós voltaremos a conversar sobre isso. Muito obrigado. Mas, por enquanto, quem está interessado em aperfeiçoar a sua técnica e conhecer melhor o seu instrumento, pode fazer as suas inscrições. As informações todas estão lá no www.sesc-rs.com.br.festival. Lembrando que as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho. Levando, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom, antes do intervalo, a gente tem uma dica. Hoje, às sete e meia da noite, acontece na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, o pré-lançamento do documentário Hermenegido. Este é o segundo filme dirigido pela jornalista Daniela Salé. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Estação Cultura desta terça-feira. Abertura Complexo Criativo Cômica Cultural apresenta Bailei na Curva. O clássico absoluto do teatro gaúcho em uma temporada comemorativa de 36 anos. 21 e 22 de junho às 21 horas e 23 de junho às 20 horas no Teatro São Pedro. Direção de Júlio Conte. Classificação indicativa 12 anos. Apoio. TVE e FM Cultura. 87% de distância de um câncer de mama é um índice muito alto. Terça, no Caminhos da Reportagem. Meu prognóstico de vida era de seis meses e tem cinco anos e meio eu estou aqui. Como a medicina revolucionou o tratamento do câncer. Saber dessa informação, de quem é que pode ter câncer, é uma das ferramentas mais brilhantes. A virada contra o câncer. Certamente teremos cura para a maior parte dos cânceres. Dez e meia da noite, na TV Brasil. A baixa de tatuá, a baixa de tatuá. Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deixas a rosa pequenina, Viques um homem lindo e que saca... Para evitar o desperdício, quando chover, coloque um vasilhame na ponta da calha que recebe a água do telhado. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. O Estação Cultura está de volta agora para falar sobre cinema. De hoje até o dia 27, acontece na Cinemateca Capitólio a Mostra Insurreição. A iniciativa é do Instituto Goethe e da Aliança Francesa Porto Alegre. Eu converso agora com a Marina Ludman, diretora do Instituto Goethe, e com a Marcela Jesus, ativista e uma das narradoras do documentário Espero Tua Revolta, que tem exibição acompanhada de debate hoje às sete da noite. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Muito obrigada. Marina, vamos falar um pouco sobre a ideia dessa mostra, que é um tema bem específico que faz muita conexão com o que estamos vivendo hoje em dia. Sim, de verdade, o tema está na pauta. Insurreição é simplesmente necessário e está acontecendo, como mostram os movimentos dos estudantes no Brasil hoje em dia, mas também no mundo inteiro. E não só hoje, a mostra reúne 17 filmes, aliás, curadoria do Marcos Melo, 17 filmes clássicos que falam sobre o movimento de 68 na Europa e até filmes recentes como Espero Tua Revolta. E juntando esses filmes, isso é a ideia de uma mostra, né? Os filmes dialogam um com o outro e assim você vê os clássicos, de repente, com outros olhos e os filmes recentes com esse viés um pouco histórico e talvez as pessoas que vão assistir a mostra vão entender que enquanto tem seres humanos, enquanto tem cultura, enquanto isso tem o sonho de um mundo mais justo. E sobre isso é que esses filmes falam, sobre a história da opressão e a luta por os direitos de moradia, educação e saúde. Bom, hoje justamente já tem dois filmes que dialogam muito e esse diálogo, ele vai ser ampliado porque tem a presença dos diretores e também da Tua presença aqui, que faz parte dentro do filme, mas não só dentro do filme, mas dentro dessa história como um todo, né? Falando principalmente da questão da ocupação das escolas lá em São Paulo, né? Pelos secundaristas, né? Sim, tudo aconteceu em 2015, né? As ocupações de escola contra a reforma de reorganização escolar, que era o que o governador do estado de São Paulo queria propor e os estudantes se revoltaram, foram para as ruas e depois disso a gente viu que as manifestações de ruas não estavam funcionando muito e a gente teve acesso a uma cartilha sobre como ocupar a escola e sobre a revolta dos pinguins no Chile que também ocorreu de ocupações de escola no Chile e nisso a gente passou mais de dois meses, ou até mesmo algumas escolas, dois meses dentro da escola e aí depois disso a gente teve contato com várias aulas que a gente não tinha dentro da escola, a gente limpava a escola, dormia dentro da escola e assim a gente convivia só entre os alunos mesmos dentro daquela escola e a gente sofreu bastante repressão e nas manifestas de rua também, dentro das escolas também tinha policial que circulava para dar medo mesmo na gente e aí a gente desocupou as escolas depois de um processo bem tenso assim do movimento inteiro, mas a gente também continuou na luta assim mostrando que a gente estava presente. Pois é, interessante do documentário também que são essas narrativas estabelecidas por vocês, né? Tu é uma protagonista por estar, como todos os jovens que participaram do movimento são protagonistas dentro dessa história, mas tu é uma das narradoras e nesse sentido também a tua fala em algum momento da narração e disse, ó, também as meninas precisam narrar essa história então como esse movimento também ele era múltiplo, né? e como é necessário também essa investigação, esse olhar sobre para mostrar, tipo, não era um único jovem, assim, um modelo para tudo, né? Tem vários modelos, né? Na real foi mais de 300 escolas ocupadas no estado de São Paulo, né? E depois foi ampliando para outros estados e foi muito grande a luta e a maioria das frentes da luta, das ocupações, das manifestações eram as meninas, eram as mulheres então era uma coisa muito forte a presença feminina dentro desse movimento. Então hoje também tem essa oportunidade de estar pensando nessas características desse movimento disperso e a gente fala, disperso não, diverso, né? Que a gente também está falando sobre essas insurreições, elas são pontuais, elas existiram elas continuam existindo, elas têm que continuar existindo mas elas existem de várias formas diferentes também essa mostra também dá para a gente ver um pouco disso de como os repertórios vão mudando, as coisas vão mudando conforme o tempo mas estão sempre ali, né Marina? Sim, exatamente Aliás, a mostra começa já às 16 horas Hoje já às 4 da tarde Às 4 da tarde com o filme O Teto Sobre Nós do Bruno Carboni e era o Teo Cambridge da Eliane Café que mostra a luta para uma moradia nos centros urbanos isso também faz parte, né? E eu só gostaria de convidar para conferir a programação que está no site da Cinemateca Capitólio e vai ter, além do debate hoje à noite com a Marcela e a Elisa Capay e o filme, o diretor do filme Segundas vai ter dois outros debates com Jorge Furtado com Liliana Zultzbach então só gostaria de convidar para conferir a programação da mostra inteira Então, mais uma vez aí, o pessoal passa lá procura pelo Facebook ou o www.capitólio.org.br e hoje já começando a partir das 16 horas e às 19 horas mostra e-debate ou exibição dos dois filmes e-debate com entrada franca lembrando, para quem não sabe o Capitólio fica ali na rua Demetrio Ribeiro número 1085 Marcela, eu quero agradecer a presença de vocês aí Eu que agradeço e seguimos a luta Sim, seguimos a luta Bom, amanhã no Teatro Bruno Kiefer Débora Rosa faz show em homenagem a Clara Nunes junto com o Daniel Rosa, o Diego Siocari e o Ricardo Viva ela relembra as canções que marcaram a carreira de Clara Nunes mais uma vez trabalhando esse repertório seja bem-vinda aqui Muito obrigada, querido com certeza, né? É sempre muito importante reverenciar a Clara cantar essas músicas maravilhosas que até hoje estão conosco, né? Fazem parte da nossa trajetória musical na Companhia de Músicos Incríveis uma produção que sempre está muito caprichosa e a gente está muito feliz, né? Voltar a Porto Alegre, voltar a estação é sempre muito gratificante nesses mais de 20 anos de trabalho aí Bom, tu mora em Santa Maria e tem lançado os seus trabalhos ali seus trabalhos autorais também tem feito lançamentos por lá também tem esses espetáculos homenageando grandes intérpretes da música brasileira e Clara Nunes já foi um outro espetáculo que tu já trouxeste ao Porto Alegre também, né? Isso, isso, exatamente ano passado na Linha do Mar esteve no Teatro Renascença nós temos também Divas do Rádio um passeio pela música brasileira são vários projetos dentro de um universo que na verdade nos nutre, né? a gente está sempre horas estamos trabalhando música nativista outra hora música tradicionalista mas música brasileira, samba isso é importante, né? que a gente acaba imprimindo uma característica, né? do artista aquele que se reinventa com uma versatilidade e isso é importante continuar mantendo a música brasileira firme aí que está encantando as pessoas sempre e as vezes quando a gente fala a música nativista a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul também faz parte do Brasil, né? então a gente faz parte também da música brasileira exatamente e a Clara tinha um pouco disso também voltando àquela hora porque ela cantava muito a música de vários lugares do Brasil principalmente ali onde ela estabeleceu São Daísos, né? que em Minas Gerais também tem essa questão de hoje exatamente é de ser uma pesquisadora trabalhar o folclore ter esse respeito grande né? da onde tu vens por que que tu trabalha isso né? eu citei, né? porque acabei de vir da atafona da canção onde fui melhor intérprete então o que que é importante a gente sempre ter? saber as nossas raízes trabalhar essa questão da música brasileira como um todo todas as suas peculiaridades porque isso só cresce só faz a gente ter uma construção e uma trajetória artística cheia de surpresas boas e grandes temperos pra gente construir o nosso trabalho bom, recorte pra esse repertório repertório que tá claro que pode ter ali baião pode ter bolero pode ter samba como é que tu recortas? a gente fez um pouquinho das referências porque nós temos o que? nós temos guitarra contrabaixo e bateria então as pessoas tem aquela mas como é que tu vai cantar Clara Nunes com essa formação? esse é o segredo é a gente conseguir garimpar as canções né? daquelas que são mais melancólicas até aquelas mais festivas e dançantes com essa formação é interessante a gente convida todos pra estarem conosco amanhã então tá feito o convite aí vamos lembrar aqui amanhã na linha do mar 20 horas ou seja, a partir das 8 horas da noite no teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mário Quintana vamos fazer o seguinte vamos ouvir mais uma música agora vamos lá mas antes disso eu vou me despedir aqui porque a gente fecha o programa então com chave de ouro com vocês Estação Cultura de hoje fica por aqui a gente volta amanhã a partir das 2 da tarde hoje à noite a gente ainda tem a nossa reprise a partir das 9 e meia logo depois do programa aqui do ao vivo dessa primeira edição da Estação Cultura tem as notícias do Panorama se tu quiser rever o Estação Cultura tu pode buscar lá no canal da TV no YouTube vendo a nossa playlist agora sim Débora por favor mais uma música Obrigada querido até mais Música Música Cadê Ocum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ocum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ocum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ocum? Foi pro mar, Iansã penteia os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia clareia as águas dos rios Ocum sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas eram os olhos de Iansã Mas Iansã, cadê Ocum? Foi pro mar, 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 na terra dos orixás Um amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Iansã virou rainha Da coroa de Xangô Mas Iansã, cadê Ocum? Foi pro mar, 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 Iansã, cadê Ocum?